Fala pessoal, tudo bem com vocês aí, Wanderlei Assis, Praiano, gravando mais um vídeo aí galera, mais um vídeo dessa embarcação de 16 metros e meio, está sendo construída aí pelo nosso carpinteiro velho de cajueiro, vou mostrar mais detalhes aqui por cima dela, como vocês podem ver, aqui ó, o convés já está sendo lixado, já está sendo preparado para receber a parte de calafeto, daqui a pouco vou mostrar para vocês como é que está lá dentro ali das urnas, aqui dentro do comando, ainda está da mesma forma, não tem muitas novidades, trabalho de fórmica aí, e acabamento já está um pouco parado, vamos lá mostrar ali por dentro dele aí como é que está ficando, dá uma pausazinha aqui, vou descer aqui nessa escada e mostrar para vocês aí, olha só galera, o pessoal tá, ele foi pintado ó, foi pintado as tábuas do casco, como vocês podem ver aí, o pessoal aí fizeram o serviço de colocar boia, colocar isopor no piso debaixo das urnas, e estão colocando essa lona aí, para depois vir essas tábuas aí também ó pessoal, vai vir essas tábuas aí por cima dessa lona para fazer a questão de, do, para não passar ar né, para tentar da urna, e assim o, o gelo fica bem conservado né, vamos ver quantas, quantas urnas serão pessoal, acho que aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, no caso serão 12, não galera, será 5, 5 de cada lado, aqui creio eu que seja 1 completa, se vai ficar, no caso aí tem o corredor, que é esse aqui, e a parte da proa lá né galera, então aí no caso serão 10 urnas, 5 de cada lado, essa parte ali que é, vai ser a parede da sala de máquina, e a parte da proa aqui né, como é a maior embarcação já construída aqui no nosso estaleiro, automaticamente ela vai ter, vai ter mais urnas, do que as outras que já foram construídas, então é isso aí pessoal, mais detalhes aí para vocês, dessa bela embarcação de 16 metros e meio, construída pelo nosso carpinteiro velho já, deram início aqui na parte do trabalho das urnas aí galera, onde armazena os peixes, os atunes, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha aí com os amigos, familiares, e é isso aí pessoal, até o próximo vídeo aí para vocês, valeu galera! E aí